Que isso meu filho, calma Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cama da tua gocada Quando ele tá pesado eu fico toda molha Doida pra sentar na noite do bandido da queimar Eu reparei na cama da tua gocada Quando ele tá pesado eu fico toda molha Doida pra sentar na noite do bandido da queimar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cama da tua gocada Quando ele tá pesado eu fico toda molha Doida pra sentar na noite do bandido da queimar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cama da tua gocada Quando ele tá pesado eu fico toda molha Doida pra sentar na noite do bandido da queimar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na calma da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nove do vestido tá quebrado Eu reparei na peça Eu reparei na peça Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu reparei na peça Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Que é isso meu filho? Calma! É o GG Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo